Esse aqui, olha que coisa linda, esses peixes, e essas colujas, umas caveirinhas, esses pássaros, maravilhíssima, que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que o cara, fez a linda, olha que o cara, É maravilhoso. Caraca, cara, é lindo demais, cara. Parabéns aí, botinha aí. Coisa linda, cara. Olha esses aqui. Só arrumar aí um esplê pra vocês verem de Portugal. Aqui é do mercado central de Fortaleza, pessoal. Olha, fácil, desexótica aí da fauna brasileira. Que lindo aí, ó. Olha os picanos ali. 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 Obrigado.